Olá! Adivinha o que eu vim trazer pra vocês hoje? O resultado da rifa que eu fiz. Todos os que participaram receberam um cartão com o endereço do YouTube, youtube.com.br pink70makeup, onde eu avisei que estaria sendo divulgado o resultado via vídeo. Porque aqui é muito fácil vender uma rifa pras pessoas e simplesmente contactar a pessoa ganhadora e os outros que participaram da rifa. Como é que vão saber realmente qual o nome que tá aqui dentro? É muito fácil eu dizer qual é o nome e era isso. Não, eu tenho que provar. Como eu sou uma pessoa muito honesta, justa e verdadeira, correta, metódica e rigorosa, Estou fazendo esse vídeo pra mostrar pra vocês que entraram na rifa... Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando. Bom, eu tô tendo que fazer essa parte de novo porque a minha mãezinha, tadinha, ela apertou no power sem querer e aí cortou essa parte. Eu só queria agradecer as pessoas que participaram da rifa. O seu Idair, a Fabiana, a Cláudia, a Cláudia, a Patrícia do Absoluti, a Fran, a Fabiana, o Alexandre, a Pela, a Dayana, a Doutora Eunice. O Alexandre comprou mais de um nome também. A Michelle, que comprou mais de um nome. A Mari, que comprou vários nomes também. O Fran, Maribel, eu acho, desculpa, não tô entendendo o nome. Arthur, o Xaba, a Tamara, Graciane, o Lúcio comprou mais de um nome também. Malu, Manuela, Luísa, Vanessa, Maurício, enfim, muita gente. Teve gente que comprou mais de um nome porque é só cinco pilas cada nome, né? Então eu queria agradecer muito. Na sequência vocês vão ver eu abrindo o papelzinho. Eu tive uma certa dificuldade de abrir. Eu achei que tava gravando na hora. Eu mostrei como é que era o papelzinho. Na verdade eu já tinha mostrado pra vocês no vídeo do sorteio no meio do meu concurso como é que era a cartela de rifa e como é que era o papelzinho dobradura, né? Então na sequência vocês vão ver eu pegando essa dobradura e abrindo. Eu tive que pegar um estilete pra abrir porque não conseguia abrir com a mão. O negócio é muito hermeticamente fechado, super dobrado, super lacrado. Então eu tentei mostrar no vídeo, só que mamica cortou o vídeo sem querer. Mas vocês já sabem porque no vídeo do sorteio do meio do meu concurso eu mostro a cartela e mostro a dobradura. Então vamos à abertura da dobradura. O que ganhou? Ai, tá difícil de abrir. Deixa eu poder pegar uma tesoura, só um pouquinho. Tá, peguei um estilete. Isso daqui tá hermeticamente fechado. Vou abrir aqui agora. Ai, ai, ai. Quem será que ganhou a paleta de 120 cores da Beauty Factor versão A fechadinha numa caixinha incluindo um pequeno kit de pincéis. Atenção! Não vi ainda o nome. O nome está de costas aqui pra vocês. Tá em branco. Não vai aparecer um nome? Atenção! O nome é Roberto! Quem foi que escolheu o Roberto? Vamos ver aqui. Ó, dá pra ver? Dá pra ver, Roberto? Dá pra ver, Roberto? Gente, será que dá pra ver? É Roberto o nome. Agora eu vou procurar aqui quem é o Roberto. Ai, quem será que ganhou? Cadê o Roberto? Ah, o Lúcio! O Lúcio ganhou a paleta de 120 cores. Parabéns, Lúcio! Olha aqui, gente. Tá aqui o nome dele e o telefone dele. Lúcio, você é muito sortudo. Parabéns! Tenho certeza que essa paleta vai ser presenteada à esposa dele, que usa maquiagem como a maioria das mulheres. E vai ficar muito feliz com esse presente. Parabéns! E muito obrigada a todos que participaram desta rifa para engariar fundos para o frete do meu primeiro concurso. Tchau, tchau! Tchau! Tchau!